O Fibam de eleições será dividido em seis blocos. No primeiro, os quatro candidatos respondem perguntas sobre economia, educação, saúde e segurança pública, enviadas por internautas e leitores do jornal Metro. Cada candidato tem dois minutos para responder a pergunta. No segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. O mediador sorteia o candidato que fará a pergunta. O próprio candidato escolhe para quem ele quer perguntar. O candidato que responde só pode ser escolhido para responder uma vez, mas também será sorteado para perguntar. Quem pergunta tem 30 segundos, quem responde tem dois minutos para responder. A réplica é de um minuto e a tréplica também de um minuto. No terceiro bloco, os jornalistas do grupo Bandeirantes fazem perguntas para os candidatos. O jornalista sorteia o candidato que irá responder. Na sequência, escolhe o outro candidato para comentar a resposta do candidato que será perguntado. E depois sorteia a pergunta. O candidato que responde tem dois minutos. O candidato escolhido para comentar tem um minuto. No quarto bloco, voltamos com a métrica do segundo. Candidato pergunta para candidato e o tema é livre. O mediador faz o sorteio do candidato que irá perguntar. O próprio candidato escolhe para quem ele quer fazer a pergunta. O candidato que pergunta tem 30 segundos, o que responde tem dois minutos, a réplica é de um minuto e a tréplica também. No quinto bloco, voltam os jornalistas do grupo Bandeirantes para fazerem perguntas. Desta vez, o jornalista escolhe quem ele quer perguntar e sorteia a pergunta. Cada candidato só pode ser perguntado uma vez. O tempo de resposta é de dois minutos. No sexto e último bloco, é hora das considerações finais. A ordem de candidato será definida por sorteio e cada um terá três minutos para fazer suas consultas.